Estou aqui com... Glaucia L. Ramos Você é de onde? Sou de Palmares, Pernambuco Você prefere um relacionamento com uma pessoa fiel, porém pobre, ou um milionário infiel de banca de tudo? Prefiro fiel No primeiro encontro, se ele pedir para dividir a conta, haverá um próximo encontro? Não, porque para mim o homem tem que dividir, pelo menos no primeiro encontro tem que dividir Não tem que dividir, na verdade Você prefere um feio rico ou um pobre lindo? Caramba, aí eu prefiro o que me trate bem Se você tivesse a oportunidade de fazer uma viagem no tempo, para qual período da sua vida você gostaria de ir? Minha adolescência Por que adolescência? Tem alguma coisa que você gostou? Não, porque tem minha família, todo mundo tinha unido, entendeu? Caramba, se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria a essa pessoa? Apesar dos pesares que eu perdoo Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria e por quê? Eu iria em Cartagena, Colômbia Por que Colômbia? Porque a praia lá é perfeita, eu acho tudo lindo, maravilhoso E se você pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usar esse poder em seu dia a dia? Um super poder? Caramba, eu acho que eu leio a mente das pessoas Poder? É bem forte Você aceitaria esse filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Sim Fala aqui, um turista que está vindo a João Pessoa hoje, o que você falaria para ele? Que não perca tempo, eu estou amando João Pessoa, nunca vim aqui a primeira vez E João Pessoa tem as pessoas mais educadas que eu já vi, super gentis e perfeitas, é uma cidade maravilhosa Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha, vem comigo Vem